E aí galera, tudo bom com vocês? Estubaram na área mais uma vez, é rapaziada, depois de muito tempo aí tô de volta, galera, tô de volta, beleza? Tava com os problemas pessoais aí, mas agora tá tudo resolvido e vamos que vamos, tá rapaziada? Hoje eu tô fazendo o que? O X1 aí em telas juntas, tá galera? Um X1 diferenciado, já trouxe isso há muito tempo atrás no canal, tá? E agora eu vou tá mostrando pra vocês aí como que funciona cada um aí. Eu fiz um tempinho pra cada um ali, se eu não me engano, 10 minutos pra cada, pra gente poder ter uma ideia, tá rapaziada? Em cima tá o Abissauro e embaixo tá o Corossal, aqui o Monstrengo tem um novo da atualização que teve, né? A gente vai vendo aí, rapaziada, que eu podia reparar aqui que o Abissauro, ele é mais rápido, galera, ele é mais rápido, eu não sei se é porque ele tá com o nível mais avançado, tá? Mas eu reparei que ele é um pouquinho mais rápido, mas um pouquinho mais leve, tá rapaziada? Mas vamos tirando as conclusões juntos aí, tá? Vocês vão deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vocês que mandam, galera. Vocês vão falar, pô, eu acho que o de cima é melhor, o de baixo é melhor, entendeu? E a gente vai até o finalzinho aí, ó. Quero ver quem vai assistir o vídeo até o final, ó. Brota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho porque o couro vai comigo, galera. O couro vai comer. E outra coisa aí, se vocês estão querendo dinheiro aí pro final de semana aí, curtir com a namorada, ajudar em casa aí, galera, Baixa aí no primeiro link o Kawaii, o TikTok, usando o meu link aí e coloca o meu código de referência no registro, tá, galera? Tem que fazer o registro, tá? Beleza? Aí tá os dois com os poderizão boladão aí, esduando a febre de ouro aí, tá? A febre de ouro do colossal eu acho que é melhor, tá, galera? Que esse laserzão aí boladão eu achei que é melhor, tá? Beleza? Leva um ponto positivo em cima disso daí, tá? Isso daí eu achei muito interessante, beleza? Vamos lá, vamos devagarinho aqui, ó, boa. Show de bola pra destruir aquele sub-marino, ele é complicado, tá? O poder do colossal, ele suga as pessoas, né, galera? Ele suga as pessoas e quando tiver ali a gente vai dar uma olhada no poder do abissauro, tá, galera? Vambora aqui, de miudinho, de sapatinho, tá? Tá com aquela coleira lá de sugar, né? É muito boa, né, galera? Muito boa. Isso daí, ó, galera. Isso daí, ó, tá vendo? E o colossal é mais rápido, tá? Então tem... Eles estão bem equilibrados, né, galera? Eles estão bem equilibrados os dois aí, tá? Tanto nos poderes, ó, febre de ouro aí, mais uma febre de ouro aí pro colossal. Aí agora tem a febre de ouro também lá em cima, lá pro abissauro, tá? Que tá lá em cima no céu lá. Aquela febre de ouro ali, ele suga, né, as pessoas, né, galera? Ele suga tudo que tem na frente dele ali pra trazer pra perto de você, pra você... É... Mastigar eles, tá? E ali tem o poder que você utiliza do colossal, né? Que também traz pra próxima, ele suga tudo de uma vez, né, galera? Até os submarinos, eles sugam barco, a parada toda, tá? Muito da hora mesmo, beleza? Vambora aí no miudinho, de sapatinho, vamos ver o que acontece, beleza? Isso aí, garoto, isso aí, ó. Vambora? É, garotinho. Aí, ó, tá vendo aí, ó? Tô procurando todos os próximos ali no mesmo mapa ali, Pra gente poder ver qual é a diferença de um pro outro, tá? Ó, pegou ali em cima a febre de ouro ali, ó. Tá maneiro. Opa, isso aí, o colossal não veio com febre de ouro, tá? Mas deve tá próximo de chegar a febre de ouro. Tive que cortar um pouquinho as telas, né, galera? Pra botar um... um em cima do outro, um embaixo do outro ali, pra poder ficar legal, tá? Passamos ali pelo... ó, já soltei o poderzão ali, capturei geral, tá? Mais febre de ouro ali do colossal, o abissauro, né, o abissauro tá... Parece que tá um pouquinho melhor, hein, com relação a febre de ouro, né, galera? Parece que ele tá com uma febre de ouro a mais ali, se eu não me engano. Uma ou duas, né, porque até agora o colossal não pegou febre de ouro, tá? Pode ser porque o abissauro é mais rápido, né, galera? É mais rápido. Mas claro que o... ó, a febre de ouro no colossal aqui... Aí esse poderzinho que ele usa ali do remeteuro também é sensacional, cara. Um ponto positivo também que eu curti demais, tá? Você tem a opção de utilizar ele lá em cima, como utilizar ele embaixo, tá? Isso daí é da hora, beleza? Vambora aqui, vamos vendo aqui de boa. Mais uma febre de ouro ali, ó. O abissauro ali em cima, com mais uma febre de ouro ali, sugando tudo, tem direito ali, rapaziada. Quando ele abre aquele bocão ali, fica como? Carne de pescoço, moleque. Aí sim, galera, tá aí sim. Rapaziada falando agora pra vocês. Cara, eu moro no Rio de Janeiro. Aqui tá um mês de calor, cara. Um mês de calor, tá surreal. Surreal mesmo. Chega a ser doideira, galera. Chega a ser doideira aí. Mas vamos que vamos aqui pro vídeo aqui, ó. O abissauro pra mim tá levando uma vantagem por relação a febre de ouro. Claro que não podemos levar em consideração, porque o abissauro tá mais evoluído, tá? Se eu não me engano, o abissauro tá com tudo full. Com relação àqueles atributos lá, turbo, mordida, destreza lá, as paradas lá, tá no fundo, tá? E o colossal, se eu não me engano, só tem uma coisa no full lá. Se eu não me engano, é o turbo, cara. O turbo. Agora eu fiquei na dúvida, tá? Mas vamos lá, vamos lá. Com a paradinha que tá insana, tá? No final a gente vai ver quem fez mais ouro e quem fez mais pontuação, tá? Eu tô procurando colocar os dois igualzinhos, tá? Ao mesmo tempo ali no jogo, tá? Pra poder a parada ficar como? Insanidade total, beleza? 5 minutinhos já aqui, ó, galera, de brincadeira. Isso aí, ó, garoto. Isso aí, ó. Vamos aí. Vai deixando nos comentários aqui o que vocês estão achando, tá? E qual é o próximo duelo que vocês querem que eu traga aí de tela aí, ó. Meia tela pra cada um, beleza? Vambora aí, ó. Show de bola. Isso aí, garoto. Boa. Caraca, rapaziada. O abissauro tá de novo ali, cara. Febre de ouro do abissauro tá como? Surreal, mano. Aí. Caraca, olha o colossal ali. Caraca, moleque. Aquele poder do meteoro de Pegasus é da hora, malandro. Da hora mesmo, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá rapidinho. Vamos lá, vamos lá, que a paradinha aqui tá louca. Isso aí, rapaziada. Isso aí, ó. Boa, boa. Isso. Vamos lá, vamos lá. Chegamos daqui pra parte finalzinha ali do mapa, né? O mapa pro lado esquerdo, né? Com um abissauro. Ah, caraca, olha o poderzão. Caraca, malandro aí, na moral. O poder do colossal, cara, em termos da febre de ouro é melhor, cara. Pra mim é melhor, tá? Ele lembra muito o Godzilla, tá? Aqueles raio lá. Apesar que o raio dele não tem um alcance muito grande, né, cara? Não tem um alcance muito grande. Mas ele é bem melhor, tá? Com relação ao poder, tá? De febre de ouro. Beleza? Vamos embora ali, ó. Tá vendo ali? É mais o abissauro ali, mais uma febrinha de ouro. Agora também tem mais uma febre de ouro aqui no colossal. A parada tá loucura total, moleque. Que que é isso, hein? Boa. Isso aí, rapaziada. Isso aí. Show de bola. Galera, tô com uma intenção aí de trazer no meu canal 2, tá? Eu tenho 3 canais, né, cara? Um canal de Roblox. Eu tenho outro canal que era de sobrevivência. Naquele canal eu tô pensando em trazer dicas, galera. Pra vocês aí conseguirem dinheiros, tá, galera? Dinheiros fora do YouTube, tá? Dinheiro em outras plataformas, cara. Várias dicas aí de como você empreender aí. Pra vocês estarem ganhando um dinheiro maneiro, tá, galera? Sem precisar de trabalhar fora, tá, galera? Mas mais pra frente aí, beleza? Eu vou estar trazendo aí. Deixa nos comentários se vocês vão querer esse tipo de conteúdo aí que vai ajudar. Não tem faixa de idade, galera. Não tem faixa de idade, beleza? São dicas insanas, tá, galera? Vambora aqui, ó, beleza? Os dois com os poderes ali bolados, né, galera? Vambora aí. Colossal mais uma febre de ouro, tá? Na pontuação ali o... O Coloss... O Colossal... Ele tem mais pontuação, tá? Mas parece que no ouro, o Abissauro, por ter várias febres de ouro ali, deve levar uma vantagem, tá? Mas vamos ver no finalzinho ali que a gente vai ter uma ideia de como realmente vai ser, tá? Beleza, churibola. Pega aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sem enrolação, né, galera? Sem enrolação, porque a parada aqui tá louca! Brota o like que o vídeo tá carne de pescoço, molecada! É isso aí, galera, é isso aí, ó. Show de bola, beleza? Deixa nos comentários qual é o próximo X1 que vocês querem, galera. Qual é o próximo X1 que vocês querem aí, pra gente poder ter uma ideia. Vambora, isso aí, ó. Boa. Pegou, pegou, pegou. Isso aí, ó. Desce aí devagarinho, miudinho, sapatinho. Opa, opa. Tá vendo? O Abissauro é mais rápido, galera. Ele é mais leve. Ele tem uma mobilidade melhor, tá, galera? A gente sente na mão, né, galera? A gente sente na mão ali, porque o Colossauro... Ele é menor, assim, porque o jogo tá fazendo o quê? Deixando... Mais distante a câmera dos criaturas novas, entendeu? Ele parece ser menor, mas ele não é menor, tá, galera? É a imagem, é a câmera, tá? Aí acabou aqui, galera. Vamos ver aí qual levou uma certa vantagem aí, ó, galera. Em pontuação, o Colossau ganhou, né, galera? Ganhou em pontuação, tá vendo ali, ó? Uma pontuação bem considerável. E em ouro, o Abissauro levou uma vantagem bem considerável, tá, galera? Então vocês vão deixar nos comentários aí o que vocês acharam desse X1 aí. Deixa aí pra vocês qual é o melhor, as características de cada um. O melhor pra gente ter aí, valeu? Eu espero que tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto, abração. Fui!